Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Mais uma vida jogada fora Um coração que já não bate mais, descansa em paz Sonhos que vão embora antes da hora Sonhos que ficam pra trás Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite vai E agora, a casa sem ele vai ser um tédio A dor é do tamanho de um prédio Não tem remédio Não tem explicação, não tem volta Os amigos não aceitam O irmão se revolta A família não acredita no que aconteceu Ninguém consegue entender Por que o garoto morreu Tiraram da gente um jovem tão inocente A sua avó que era crente Hoje tem raiva de Deus O seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste E a mãe simplesmente não resiste Além do filho, perdeu o seu amor pela vida E agora, agora tem tendência a suicidas E a namoradinha com quem sonhava se casar Todo mundo toda hora tem vontade de chorar Quando se lembra dos planos que o garoto fazia E ele dizia Eu quero ser alguém um dia Sonhava com o futuro Sonhava com o futuro desde menina Ninguém podia imaginar o seu destino Mas uma vítima de um mundo violento Se Deus é justo, então quem fez o julgamento? Por que o jovem que vivia sorridente perde a sua vida assim tão de repente? Logo um cara que adorava viver Realmente é impossível entender E nenhuma resposta vai ser capaz De trazer de novo a paz A família do rapaz Nunca mais suas vidas serão como antes Eles olham seu retrato na estante Aquele brilho no olhar e o jeitão de criança Agora não passam de uma lembrança A esperança de que ele esteja bem Seja onde for Não diminui o vazio que ele deixou É insuportável quando chega o seu aniversário E as suas roupas no armário Parecem esperar que ele volte de surpresa Pra ocupar o seu lugar vazio à mesa A tristeza às vezes é tão forte A tristeza às vezes é tão forte Que é mais fácil fingir que não houve morte Porque sempre que ele chega pra matar as saudades Ele vem com aquela cara de felicidade Alegrando os sonhos e querendo dizer Que a sua alma nunca vai envelhecer E que sofrer não é a solução É melhor manter acesa uma chama no coração E a certeza na mente De que um dia se encontrarão novamente Pra onde vai o sol? Quando a noite cai Pra onde vai você? Pra onde vai o sol? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai Quando tudo vira cinza Pra onde vai o sol Quando a noite, quando a noite cai Quando o sol se vai Quando tudo passar Quando a gente sai Gemidos numa noite de domingo Madrugada, lágrimas em gotas Em picos, são enxugadas Vozes soadas com gritos Em doses meio falhadas Abraços em amigos que trazem Uma palavra, lembranças já vem Da pequena criança que Nem tinha maldade na mente Dependente da mãe Quem era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lembranças da criança em seu colo Balançando quando triste Ainda com fome em seu colo Só que chorando Sua mãe lembra da sua Formatura do prézinho com o menino O aniversário de cinco aninhos E pra comemorar o aniversário Tinha uma pá De criança em volta Tinha um tolo feito de fuma Com seu pai desempregado Eu não tinha dinheiro Dei pra mistura Só foi sem poder dar o presente E sentia a culpa Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu cheguei Não tinha dinheiro Pra assistir bem A minha parte Eu cheguei Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Tinha um tolo feito de fuma